galera bom dia galera galera é besouro na estrada e não é brincadeira parabrisa fica de uma situação galera aqui no sertão galera quando chove fica uma danação de besouro na baruleta na estrada que você não tem ideia pega no para-brisa eu lavo esse para-brisa galera lá em arco verde lá no mochotó já estava muito sujo agora já estou fazendo um vídeo para vocês mas já está aí sujo de novo galera obrigado pelo carinho de vocês tudo faz parte né a gente toma na estrada para mostrar a realidade para vocês galera estou passando aqui em Bimirim Bimirim para na Mirim quase a mesma coisa né galera Parnamirim já fica lá em cima do sertão depois de a depois de É, como é, pôs de arco de salgueiro, muito pra cima de salgueiro Galera, eu tô em Parnamirim, vamos passar por aqui Lindomar vai aí na minha frente Lindomar disse que tem uma comida aí Galera, eu tô fazendo isso pra vocês, pra vocês verem aí O que eu disse pra vocês lá, tá, é que Lindomar tava indo comigo Mas ele é bem na frente, aí eu já consegui acompanhar ele Ele vai lá na nossa frente aí Galera, eu disse que tem uma mão de vaca aí, top aí, na cidade de Limeri Eu comecei pra dizer pra vocês só pra nós ver como é essa mão de vaca É, ele disse que é bem aí na saída, não sei Vamos lá Galera, obrigado mesmo pelo carinho de vocês É, eu tenho um carinho enorme por vocês Galera, tudo faz parte do nosso trabalho É parabéns sujo, é uma coisa ou outra Galera, é a realidade Não tem como a gente andar com o parabriso limpo, direto Não tem, não tem como Galera, é Deixa eu falar pra vocês Vocês estão lembrados daquele comentário que eu fiz pra vocês Comentário? Um vídeo, né, pra vocês Sobre o ar condicionado do meu caminhão Que tinha parado de gelar e petrolina, galera É, fui lá na oficina O rapaz botou o gás, disse que tinha botado o gás É, me cobrou, galera, é um absurdo de valores E, disse que tinha um vazamento aqui no painel Portariam o painel A encarnação, portariam o painel Tinha vazamento e coisa Galera, eu me conformei porque Galera, eu me conformei porque Ele é o profissional, certo? Eu sou o motorista É uma área que eu não entendo Mas beleza, galera Aí eu perguntei a ele Vocês me veem me acompanhando, vocês sabem Isso tem aí uns dois meses já Um mês e quinze dias, galera, por aí Galera, e eu perguntei a ele Como era a situação Ele tinha que tirar o painel fora Era um serviço grande Aí eu disse, não, não mexa não Porque eu tenho bastante serviço E eu vou deixar pra fazer isso em Palmares Ou em Recife Galera, aí quando eu cheguei em Palmares Vocês viram Eu fiz outro vídeo pra vocês Colocando gás E novamente Galera, o rapaz veio de Recife Por sorte da gente O rapaz não desmontou o caminhão Ele pegou em outro caminhão O caminhão do irmão Antônio de Catende Pegou em outro caminhão Pra arreitar o frio do baú Então não foi possível pegar no meu caminhão Eu fui pra Palmares JM Pneus ali Em Palmares É esse nome mesmo É JM Pneus Tá lá no vídeo pra vocês Então eu perguntei a ele Se ele botava gás No caminhão Não funcionava Ele disse que botava Tinha máquina profissional pra isso Como eu galera Ia viajar semana seguinte Eu não quis viajar sem ar Isso aí Eu vou botar novamente É porque não tá mais gelando Aí ele disse Foi que eu Aí eu contei a história pra ele Ele disse que tava com Ele disse Eu vou botar com a máquina profissional Se existir um vazamento A máquina vai dizer Aí galera É Qual que eu quero dizer a vocês Não pode trabalhar em caminhão Galera No olho Tem que botar máquina Galera Computador A máquina ideal Pra aquilo ali Porque galera Não é nada barato Resumindo galera Ele foi Botou Botou O gás Com a máquina Não achou galera Nenhum tipo De vazamento Ele me falou Motor Não tem vazamento O carro ficou gelando Olha galera Eu botei o gás em Petrolina Por 24 horas O carro falou que ia gelar Quer dizer que ele não botou gás Apenas ele me enganou O que acontece galera É Quando o rapaz bota Em Em Palmares Ele disse Olha motor Não mostrou nenhum tipo De vazamento Mas Você disse O rapaz disse Que tinha vazamento A minha máquina Tá acusando Que não tem vazamento Então A gente Não vamos mexer Vamos só colocar gás E ó Show de bola Galera Foi o que a gente fez Botamos gás Resumindo Já tem um meio 15 de dia Que estamos aí Na estrada E agora Que o bicho Gela galera Agora que tá gelando Ainda não parou ali Galera Vamos ver Vamos pegar aqui Então ver Olha Olha A rapaz ainda não Olha Galera Linda Arrumou um lugar De comer aqui Vamos ver Vamos ver Já tá aqui encostado O parafizinho dele aqui Galera Resumindo Galera Até hoje O frio O ar condicionado Do meu caminhão Tá top Galera Top Eu não tenho o que dizer No fundo do ar Gelando Confortavelmente Gostoso demais Eita Eita deus Essas paradas É muito boa Aqui pelo menos A gente descansa Até um pouquinho As pernas Porque ninguém Roubou Vai andar Direto Deixa eu ver Aqui Olha Deixa eu mostrar Pra você Olha Deixa eu mostrar Onde a gente tá Aqui Olha Já foi pra ali Dizem que a minha comida É topada Vamos ver Olha Galera Pimirim Olha galera Vocês tão vendo aqui Olha Tô montado de barbolismo Tá vendo Olha galera Aí o parafizinho Não é diferente Só que a diferença Do parafizinho Aquela aqui Ela bate E se engancha Ó Ela bate E se engancha Galera Vamos para a brisa Ela bate E se estoura Mas vamos lá Vou desligar Isso aqui Mas não barulho Galera Programação Errada Lindomar Não programou Presta atenção Lindomar Não programou Mocotó Não é Quando chegou aqui Agora Nada feito Não tem Mocotó Não tem caldo E nós Ficou sem almoçar Confiramos em almoçar Aqui Onde já vai Eita Minha Mas é assim Vai fazer o que Faz parte Lindomar Não agendou Direitinho A mulher Ficou falando Que Ele não ligou Galera Não programou As coisas E Realmente Deu errado Aí Galera Diz que ficou Para sábado Olha Se der certo Quem sabe É nosso Deus Porque Galera Eu sempre digo A gente tem que viver Hoje A gente programa Sim Porque Faz parte Da nossa vida A gente tem que Programar as coisas Mas Galera A gente tem que viver Hoje Não é Sábado Se Deus permitir A gente voltar A gente passa Sim Com certeza E a gente Faz aquele Vídeozinho Para vocês Como eu Morco Ator aqui No sertão Galera Eu já mostrei Para vocês Lá no Trevo de Bonito Lá no Trevo de Bonito Galera Falar no Trevo de Bonito A obra Lá Está já Saindo Quando a Obra Sair Galera Eu vou Eu vou Fazer aquele Vídeo Mais uma Velha Para vocês Verem Que está Ficando Muito Bonito O Trevo Lá Galera Nós Estamos Aqui Na Cidade De Bimirim Daqui Para sair Lá no Trevo Do Ibor Galera Dá Duas horas De viagem Duas horas Diga Vocês Agora Se andar Bem Se for Devagarzinho A gente Tira Aí Com No máximo Aí Duas horas E meia Devagar A gente Fala Galera É andar Em Oitenta Setenta Aí Daí Se rojão Galera Eu sempre Ando Em Noventa Km Oitenta Noventa Oitenta Noventa Esse É Meu Rojão Por Aqui Graças A Deus Rodo Aqui Muitos Anos Digo Uma Coisa A Vocês Graças A Deus A Frente Do Caminhão É Só Babuleta É Com Força Galera É Com Força Galera Eu Agradeço Muito Meu Deus Graças A Deus Eu Ando Nesse Caminho Por Aqui Eu Ando Por Serra Tailada Nunca Aconteceu Nada Com Graças Meu Bom Deus Nem Comigo Nem Com Minha Magna Graças A Deus Tudo Certinho Galera Galera Eu Rodo Aqui Nesse Caminho Deixa Eu Falar Para Vocês Desde 2013 Pat Vocês Têm Para A A Gente Ando Aqui Galera A A Gente Mostrando Para Vocês Os Trevos Aí A Gente Conclui Esse Vídeo Mostrando Os Trevos Das Cidades Para Vocês Galera Eu Fico Muito Alegre Ontem Eu Estava Na Cidade De Altinho Topei um inscrito lá Me disse uma coisa Que eu fico muito alegre com isso Galera, ele falou pra mim O que Lúcio Da cidade de Vitória de Santatão Falou É disso, a gente estamos conhecendo Nosso sertão, nosso nordeste Pelo teu canal A gente estamos aqui assistindo Conhecendo, vendo as estradas Vendo Leitoral, praia, vendo o sertão Conhecendo muita região É só seguir o teu canal Obrigado pelo teu carinho Pelo teu trabalho Aí galera, isso me deixa Uma gratidão muito grande Eu fico muito grato, obrigado mesmo pelo carinho Do amigo aí que me segue Falou comigo, eu espero que ele falasse o nome dele O Raib saiu, deu um branco aqui Mas ele sabe do que eu estou falando Galera Esse é meu intuito É mostrar o caminho pra vocês Mostrar a cidade, mostrar a caminhão Mostrar meu dia a dia Falou galera Vamos embora Vamos pra frente Vou mostrar a vocês lá O trevo de floresta Galera Deixa eu mostrar essa cena a vocês Antes que o para-brisa Não dê pra filmar mais nada Galera Vocês tem ideia Eu já fiz vídeo aqui Nessa BR aqui Galera Eu vou passar pra vocês Aqui tem praga Eu vou deixar aqui Afora vocês Não vem na memória Agora o número Da rodovia aqui Da BR Mas eu vou Eu vou passar pra vocês Galera Olha como é que está O verde Agora a bableta galera Empesta Agora Fica verde demais É muito bonito Porque Deixa eu confessar pra vocês Eu já fiz vídeo pra vocês Aqui Bem lá atrás Daqui Está só o estalo É galera Aquele sequidão Só o estalo Hoje está uma maravilha Dessa Tudo verdinho É bom demais Lindo é Mas vai na frente Ele não é uma figura Gente primeira Gente firmeira Demais Galera Vocês entenderam Como é que está lindo Aqui Galera Eu vou fazer esse vídeo Pra vocês Vou encerrar Lá no trevão de embora Pra ver como é que está Eu acredito É tudo em verdinho Assim A catinga cresce Que fica querendo fechar A BR Galera Aí na frente Tem também Aquela Transposição De água Olha o certo Do São Francisco Para o sertão Tem bem um aqui na frente Mostra a vocês Quando chegar lá Olha galera O para-viso Como está Eu limpei Ali em Bimirim Só aqui na frente Para não ficar Tão sujo Para vocês Mas olha o outro lado Como está Galera Vamos ver Vamos ver Se o canal Está cheio Viu Olha galera Essa água Melhorou demais Para o mundo Certo Olha galera Essa caixa d'água Por exemplo Essa caixa d'água Para atender A população E essa água Vem daqui Do canal Olha lá Não está cheio Cheio Vai ter bastante água Tem bastante água Eles tem um controle Nessa água Aí O que eu quero dizer Para vocês Que está Funcionando É isso Está funcionando Olha essa vida Tem colégio Ali Não sei Para vocês verem Tem colégio Tem mercadinho Tem posto de saúde Tem tudo aqui Na vila Galera Galera Essa vila Eu não vou saber Galera O nome dessa vila Para vocês Mas galera Isso aqui é Município de Floresta Município de Floresta Galera Galera Aqui Retopei várias vezes Os busões Da prefeitura Vindo Trazer os professores Trazer o médico Para o corpo de saúde Aqui Graças a Deus Eu não faço nada Para o povo E agora Verde Do Rio Que está Olha Show de bola Tenho que ter de acelerar Senão Me levar Vai simbora E me deixa Olha a mercadinha Aqui dentro Olha a Mercadinho No lado direito Aqui Do lado direito Galera E aí Vamos embora Galera Bem-vindo Uma floresta Galera Eu Nunca entrei Aí Para mostrar A cidade Para vocês Galera Mas floresta É uma cidade Bonita Galera Os parabéns Dos caminhões São tudo Melado Melado De ver Galera 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 Eu não tive Uma oportunidade De mostrar Essa cidade Para vocês Mas floresta Galera É uma cidade Muito bonita Tá Tá tendo Uma obrazinha Aqui Galera Porque Não teve Aqui da Federal Porque realmente Tava Tava muito Ruim aí A gente Tudo aqui Para a Contramão Mim Porque a Mão De lá Tá em Obra É assim É assim É assim Galera Como eu estava Falando Para vocês Eu nunca Mojei A cidade Para vocês É uma cidade Muito bonita Porque Galera Não tive A oportunidade Mas galera É Já mostrei Belém Para vocês E mostro Floresta Também Eu vou ver O dia que vem Mais cedo Galera Que eu nunca mais Rodei aqui Para essa região Vou ver O dia que vem Mais cedo E No sábado Eu dou uma Entrada Aqui na cidade E mostro A vocês Aqui Galera Floresta É a cidade Do compare Compare Aqui É com força A gente Era por aqui Que essa cabeça De ponte Estava Essa cabeça De ponte Eu estava Torrendo No A ponte Sem ponte Da meia Tonha Galera Galera Eu vou Encerrar Esse vídeo Para não Ficar Muito Grande Já limpei Esse parabéns Do Enfim Galera Mas Já está Vindo De Bem Mirim É a Também Floresta Aqui É o Trevo De Floresta Mas Direito Vai Para a Cidade Falou Galera Galera Talvez Vou parar Um pouquinho Aqui Vai Descansar Um pouquinho As costas E as Pernas Tu É doido Galera Obrigado Pelo Caralho De Vocês Tamo Junto E misturado Aí Até Próximo Vídeo Se Deus Quiser Vamos Que Vamos Vídeo Vídeo